Mais linhas de metrô e estações mais modernas. Quase 5 bilhões e meio de reais vão ser investidos em obras de mobilidade urbana no estado de São Paulo. A ideia é desafogar o trânsito e melhorar a qualidade de vida dos moradores das grandes cidades. O governo federal vai destinar mais recursos para projetos de mobilidade urbana para o estado de São Paulo. O foco é facilitar a vida dos usuários e reduzir as distâncias entre as regiões da cidade. O pacote de investimentos é de 5 bilhões e 400 milhões de reais e vai ser utilizado em obras de 3 linhas e 20 estações, tanto do metrô quanto do trem metropolitano aqui na capital paulista. Do total, 4 bilhões e 60 milhões de reais são de financiamentos e 1 bilhão e 340 milhões de recursos do Orçamento Geral da União. As obras devem começar já no ano que vem. Investir em metrô para as nossas cidades é absolutamente essencial. No mínimo por dois motivos. No mínimo, para não falar dos outros motivos. Primeiro, porque garante um transporte sem interrupção do trânsito com uma capacidade de escoamento absolutamente diferenciada, rápida, eficiente e segura. Segundo, porque o metrô é o grande eixo de integração de modais em qualquer sistema de transporte do mundo inteiro, principalmente em áreas conurbadas. Nos últimos dois anos e meio, via PAC-2, já foram investidos 93 bilhões de reais em empreendimentos para a mobilidade urbana, com 206 obras concluídas ou em execução em 102 cidades do país. E após as manifestações de junho, o governo federal destinou mais 50 bilhões para esse setor. Nós temos hoje no Brasil um pacote de mobilidade urbana, já em contratação e execução, que representa cerca de 93 bilhões de reais, e temos mais 50 bilhões que a presidenta alocou para investimentos em mobilidade urbana, o que representa, o que perfaz cerca de 145 bilhões de reais em mobilidade urbana. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um dos maiores programas e investimentos na atualidade em todo o planeta em mobilidade urbana.